Quais os melhores tipos de negócios para visto EB2? Isso não existe, né? Essa história de negócio milagroso, qual é o melhor negócio para o visto EB2, ou para E2, ou para L, ou para qualquer coisa. Isso, na verdade, não existe. O melhor tipo de negócio é o business no qual você vai ficar confortável, você vai se sentir tranquilo para administrar e conduzir, e que vai te dar prazer também. Não adianta você chegar dentro dos Estados Unidos e querer fazer alguma coisa que você não tenha a menor ideia de como funciona, ou de como estruturar, ou de como gerenciar, ou de como fazer realmente acontecer. Muita gente comete esse erro, muita gente acaba caindo na ilusão. Ah, eu vou comprar um negócio que já está funcionando, né? Se está funcionando e está dando lucro, por que a pessoa quer vender para você? Eu faço sempre essa pergunta. Estados Unidos não é Brasil. Se alguma coisa nos Estados Unidos está funcionando e está dando lucro, a pessoa não quer vender. É ponto pacífico. Se você está comprando um negócio que está operacional, está funcionando, está dando bom lucro, não tem razão para a pessoa vender, a menos que ela queira mudar de país, a menos que seja uma questão de inventário, a menos que seja uma briga familiar, alguma coisa nesse sentido. Mas caso contrário, não tem. Então ela, obviamente, não vai te contar quais são os vícios do negócio e, obviamente, você vai entrar numa furada. Então o melhor negócio é você conversar com o seu advogado de imigração e ver se aquele tipo de business que você quer montar está de acordo com o seu business plan e com a sua capacidade gerencial.